Nunca serei vestido aqui, nem pela mãe do Badanha. Nunca perdi a impressora que a tiara sai da minha vida. Então não se perceberam. Afinal de contas, pra que isso que é a tiara? Não me interessa. Eu não quero falar com bandeirantes. Por quê? Não vai. Não interessa. Então, continuando. Você nunca conseguirá me superar. O seu reino é uma pirada. Só eu posso ser imperador. Queria tiara pra ser rainha? Princesa. Pra ser princesa? Você vê aquela ponte? Sim, sim, sim. Agora não vê mais. Filho da... Curtiu? Pra que isso? Gostou o Pock? O Pock deixa as apresentações mais bonitas, tá? Eu me sou sempre achar um desses. Eu me corri atrás, valeu. Por que você não tem sensibilidade? Eu tava guardando aquele foco pro meu casamento. Oh, ha, ha, ha! Lucassa, me mostrarei do que uma rainha de verdade é capaz. Música Princesa, princesa. Você foi toda mais ten courto tem de perder. Você caiu em que armadilhas. Você não é homem o suficiente para ser imperador. Quem disse? Mas é lógico que só um homem de verdade pode governar este reino. E só um homem de verdade. Quem é o PCP? Somente um homem de verdade. Qual é o PCP? Somente um homem de verdade. Usa ventiladores dos maneiros. E só um homem de verdade. Usa dinheirinha de barco. Lucas, só um homem de verdade. Faz isso! Tá bom, tá bom. Vamos continuar isso aqui como é para ser. Tá bom, tá bom. Vamos te ver. Vamos te ver. Tá errado, tá errado. Tá errado, tá errado. E se a gente tentasse governar juntos? Mas a Tiara fica comigo. Tu não disse que sou um homem de verdade pode governar? Sim, sou um homem de verdade. Essa música só pode comprar uma coisa de verdade.